Onde eu estou? Eu nunca vi um lugar como este. Um homem comum não enfrenta criaturas de outro mundo. Eu não faço magia. Não desafia feitiços poderosos. Você irá salvar a todos nós? Ou não? E nem encara a bruxa mais malvada do reino. Diga, o quanto ela é má? Tão má quanto pode imaginar. A não ser que o nome dele seja... Nossa! Então, a profecia era verdade. Dizia que um grande mágico com o nome da nossa cidade desceria dos céus e nos salvaria. E aqui está você, para reivindicar seu trono. Reivindicar meu trono? Você só se torna rei depois de derrotar a bruxa Amar. Esta é a profecia. Tudo o que tem a fazer é ir para a floresta escura e destruir sua varinha. Por tanto tempo eu te esperei. O que faremos? Apenas faça o que eu fizer. Peraí, peraí. Peraí. O que está fazendo? Mágico e poderoso. Amanhã, 2h15 da tarde, em temperatura máxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.